Hum, quantos são jovens ou quanto foram jovens que sonharam com a carreira de cantor em ser uma pessoa super conhecida em todo o Brasil? Alguns conseguiram, outros tentaram. Confira nesse vídeo 20 cantores do Brasil, alguns de muito sucesso que faleceram vítimas de acidente de carro. Curte, comenta, compartilha. Um bloco social cheio de saudade começando. Oi gente, nesse vídeo a gente vai viajar na história e pelos ritmos populares do Brasil. Vamos começar pelo cantor Carlos Alexandre. Ele era um cantor de brega super conhecido, famoso por músicas como A Ciganinha, A Feiticeira, Cartão Postal, que estão na boca de muita gente até hoje. Ele faleceu vítima de um acidente de carro próximo à cidade de Pesqueira, em Pernambuco, em 30 de janeiro de 1989, aos 31 anos. E até hoje é considerado um dos grandes cantores do brega brasileiro. Vamos para outra ponta do Brasil. Chegamos a Santa Catarina para falar do cantor Ayrton Machado. Ele era cantor de músicas regionais gaúchas em Santa Catarina. Fez muito sucesso como líder da banda Garotos de Ouro. Mas no dia 13 de setembro de 2021, no ônibus da própria banda, o cantor infelizmente partiu após perder o controle do veículo. Houve uma grande comoção entre os fãs desse estilo musical. Chico Salles foi um dos maiores nomes da música popular brasileira nos anos 1990. Foi um dos principais colaboradores para o Mang Beat fazer sucesso e faz até hoje. Mas em 2 de fevereiro de 1997, quando ele saía de Recife para Olinda, com apenas 30 anos de idade, O carro que ele comandava perdeu o controle e ele acabou perdendo sua vida quando bateu em um posse. Mas sua música fica por aí. Outra música que fica por aí e vai ficar por muito tempo, são músicas como Só Love, do Claudinho e Buchecha. Mas o Claudinho nos deixou cedo, aos 26 anos, em 13 de julho de 2002. Nesse fim de semana, o Brasil inteiro ficou triste e como cantar Bochecha sem Claudinho, Claudinho sem Bochecha, um dos fãs mais famosos da história do Brasil. Muita saudade. Cristiano Araújo foi um dos maiores nomes do sertanejo universitário. Fez muito sucesso com músicas como Caso Indefinido, que ficou sendo sucesso até hoje, de 7 anos após o seu falecimento. Cristiano nos deixou quando retornava de um show para sua cidade natal, Goiânia, em 24 de junho de 2015, aos 29 anos. Mas os amantes da música sertaneja sabem. Vai ser difícil esquecer as músicas desse cara. A gente chega ao ritmo do forró. E Elisa Clívia foi um dos grandes nomes desse estilo musical que, infelizmente, partiram vítimas de acidente de carro. Ela nos deixou em 17 de junho de 2017, aos 37 anos, em um acidente onde também foi vítima o seu marido, na capital sergipana, Aracaju. Houve muita comoção entre os fãs da banda Cavaleiros do Forró, que ela cantou por muito tempo, e também os amantes desse estilo musical. Um dos maiores cantores da história do Brasil, um fenômeno chamado Evaldo Braga, o ídolo negro do Brasil, faleceu em 31 de janeiro de 1973. Ele voltava de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, quando seu carro colidiu com um caminhão. Aos 25 anos, ele tinha gravado músicas como Só Quero, Sorria, Sorria, que são sucessos até hoje. O ídolo negro partiu e muitas histórias envolvendo sua vida, o futuro que poderia ser reservado a ele, é comentado até hoje. Uma grande voz brasileira. Tem mais, Alissa chega a talvez o maior cantor do século, junto com Roberto Carlos, aqui no Brasil. Francisco Alves foi a maior voz da primeira metade do século XX aqui no Brasil. Com certeza, você já ouviu Aquarela do Brasil. Primeiro a cantar foi o Francisco Alves, o rei da voz. Ele faleceu em 27 de setembro de 1952 aos 54 anos, quando voltava de uma apresentação na Rádio Nacional de São Paulo para o Rio de Janeiro. Tem também nessa lista Gonzaguinha, o mestre Gonzaguinha, filho do Gonzagão, um dos maiores compositores e cantores da história do Brasil. O que é o que é, lindo Lago Azul, foram alguns de seus grandes sucessos. Ele faleceu num acidente de carro no interior do Paraná em 29 de abril de 1991 aos 45 anos. Gonzaguinha se foi, mas sua música, seus sucessos vão continuar aí por muito tempo. Nessa lista a gente traz também um nome que estava começando a se destacar na música sertaneja. O cantor Henrique, que fazia dupla com o neto. Ele sofreu um acidente de carro no interior de São Paulo, Santa Fé do Sul, e após mais de 20 dias, o cantor internado em um hospital, ele veio a falecer em 2 de março de 2020, com apenas 22 anos. Tempos antes, ele havia lançado um CD, onde tentava sucesso na carreira. A banda Cavaleiros do Forró tem outro acidente em sua carreira. Dessa vez, vitimando o cantor, líder da banda, Inácio Alexandre. Ele cantou muitas músicas de sucesso dessa banda, que é reconhecida no norte e nordeste brasileiro. Inácio faleceu em 3 de maio de 2004, com mais ou menos 26 anos. Nesse acidente, envolvendo o ônibus da banda, morreram 4 pessoas e mais de 20 ficaram feridas. Como esquecer Gessé? São tantos sucessos como Porto Solidão. Pois é, vencedor de vários festivais de música popular brasileira, Gessé nos deixou em 29 de março de 1993, no auge da carreira, aos 40 anos de idade. Ele seguia de São Paulo para o Paraná, quando o carro em que ele estava acabou colidindo com outro automóvel e ele perdeu a vida. Naquela época, houve uma grande comoção, já que ele era um grande ídolo da música. Outro cantor que partiu e causou uma grande comoção nacional foi o cantor João Paulo, que fazia dupla com Daniel. Em 12 de setembro de 1997, com 37 anos, ele retornava de São Paulo para Brotas, onde morava no interior de São Paulo, e assim acabou falecendo em um acidente de automóvel. Músicas como Estou Apaixonado brilham até hoje e fazem muito sucesso, fazem com que ele se torne inesquecível. Quem também é inesquecível, principalmente para os amantes da música romântica e do brega, é o cantor Maurício Reis. Ele fez sucesso com músicas como Mercedão Vermelho, Verônica, Locutor. Em 20 de julho do ano 2000, com 58 anos, o cantor nos deixou num acidente automobilístico acontecido na cidade de Bonito, interior de Pernambuco, onde o carro em que ele viajava perdeu o controle por conta das fortes chuvas e ele acabou nos deixando. Quem também nos deixou cedo foi a cantora Maísa, uma das maiores cantoras do Brasil em todos os tempos. Ela, que cantou Nemekite Paz, Hino do Amor, A Noite do Meu Bem, com sua voz super grave, nos deixou em 22 de janeiro de 1977, aos 40 anos. Ela sofreu um acidente na ponte Rio-Niterói, quando voltava para Maricá, cidade onde morava há alguns anos. Sua música continua ecoando até hoje. Nessa lista tem também um jovem garoto que tentava a carreira no forró, na pisadinha, New Boy. O cantor, que já fazia parceria com cantores consagrados, como Mara Pavanelli, entre outros, o mundo do forró, faleceu aos 26 anos, em 27 de dezembro de 2021. Horas antes, ele estava fazendo um show e agradava muita gente, que ficou triste por ver alguém tão jovem partir num acidente de carro. Nesse Brasil tão rico culturalmente, a gente sofreu a perda de Paulinho Pachã. Ele era um cantor super famoso no Norte e Nordeste, cantando A Rocha, Sertanejo, Brega, Forró. E o Rei do Coladinho partiu num dia em que ele sofreu dois acidentes, um de carro e um de moto, em 3 de abril de 2020, aos 43 anos. Era um cara super conhecido no universo dessa música popular brasileira, que infelizmente partiu. Quem também partiu super jovem, tentando a carreira no interior de São Paulo, foi Pedro Lima. Ele era um cantor sertanejo, já conhecido no interior, fazia vários shows. E em 23 de julho de 2016, com apenas 26 anos de idade, ele bateu o carro. Antes de explodir, pediu que todo mundo se afastasse, para que não morresse junto com ele. Mas os amigos e os fãs, com certeza, têm muita saudade. Tem saudade também o The Voice Brasil. Renan Ribeiro foi um candidato do The Voice da TV Globo em 2015. Em 2016, ele estava prestes a lançar sua música nova, uma regravação de Léo Jaime, Gatinha Manhosa, dos anos 80. Mas em 29 de maio de 2016, com 26 anos, ele sofreu um acidente próximo de São Paulo e acabou perdendo a vida. Ele fez parte do time de Michel Teló no The Voice Brasil. Para encerrar, a gente traz um cantor de axé nesse Brasil tão cultural e também cheio de saudade. O Thay, ele foi líder e cantor da banda baiana Chicana, que faz muito sucesso na Bahia e também em muitas cidades e capitais do Nordeste. O cantor faleceu vítima de um acidente de carro próximo a Salvador em 20 de setembro de 2020, aos 36 anos. Mas os fãs da banda, com certeza, lembram com saudade. E aí, qual desses cantores fez parte da sua história? Que música marcou a sua vida? Quem são outros cantores que faltou nessa lista? Manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Lembrando que esse é só um resumo. Blog social. Tchau, tchau.